Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E o sonho de sair do aluguel atraiu milhares de pessoas nesse fim de semana. A 12ª edição do Feirão da Casa Própria movimentou em negócios mais de 50 milhões de reais. Em busca de realizar o sonho da casa própria, Rafael e a noiva estavam procurando pela melhor oferta. E para isso foi preciso paciência. Nosso sonho, na verdade, a gente pretende casar e ter nosso apartamento, nosso filho. Mas para isso a gente tem que pesquisar bastante antes de chegar lá. Quatro construtoras participaram do Feirão da Casa Própria, que ofertou 2 mil imóveis em condições especiais para o financiamento. Os imóveis variavam entre 130 mil a 700 mil reais. A caixa tem financiamento para todos os gostos e para todos os bolsos. São casas, apartamentos, tem usados, tem novos e tem na planta também. Para conseguir sair do aluguel, Dona Maria de Jesus pretendia financiar a casa própria com o dinheiro do FGTS. Nós estamos aqui vendo como é que vai ser o financiamento, a gente vai procurar saber também como que pode usar o FGTS e todas essas coisas. Nos dois dias de evento, 50 milhões de reais em negócios foram movimentados com a venda de mais de 300 imóveis. E a crise atingiu em cheio as festas juninas. Mas apesar da retração econômica, os lojistas estão otimistas com as vendas. Chapéus, bandeiras, bonecos e balões. Esses são só alguns dos principais itens de decoração usados nas festas juninas. A nossa junina é uma das épocas que para mim é a preferida. Tem quadrilha, tem comidas típicas, muita festa pela cidade. Pois é, assim como a Jéssica, muitas pessoas esperam os arraiais. Não só pelas comidas típicas, o colorido também atrai. Estou comprando porque meu bebê está hospitalizado, ele já vai sair agora, vai ser no dia do aniversário dele. Eu vou aproveitar e comemorar a saída do hospital e o aninho dele. A diversão em época de crise exige economia. Zugmar ainda não pesquisou muito, mas já conseguiu encontrar produtos com preços baixos. Eu não cheguei a ver muitos preços, mas está bom até, está razoável. Já esteve mais caro, eu acho. Segundo a CDL Manaus, a expectativa é que as vendas para as festas juninas cresçam 2% em relação ao ano passado. O aumento ainda é baixo, mas os lojistas estão confiantes porque o número vai ajudar a melhorar o comércio nesta época do ano. Esta loja no centro de Manaus se adiantou. Os artigos para decoração de festas juninas começaram a ser vendidos em maio. A gente teve uma grata surpresa, que foi um pequeno aumento em relação ao ano passado, justamente com tudo o que está acontecendo. As pessoas resolveram fazer suas festinhas em casa, reuniam a família em casa. E a gente está com essa grata felicidade de ter esse aumento de venda na parte de Arraial. Nesta outra loja, na zona centro-sul, foi preciso investir em novidades para atrair a clientela. É uma festa que a produção também sai bem mais barata, porque as pessoas colocam uma tiarinha, uma calcinha remendada, furada, que está inclusive na moda, uma blusinha customizada dessa, entendeu? E pronto, está pronta, está feita a produção. A expectativa é que a temporada de vendas no comércio vá até agosto, mês do folclore. E olha, depois da capital, a tocha olímpica passa hoje por Iranduba e Presidente Figueiredo. E quem nos conta como estão os preparativos por lá é o repórter Jackson Salvaterra. Aqui em Presidente Figueiredo, o primeiro local por onde a tocha irá passar será aqui na Cachoeira de Iracema. E será conduzida pelo professor de geografia Genival Assunção. Daqui ela segue de vão até o Parque Urubuí, onde o segundo condutor, o Luquinha, irá conduzi-las a cavalo até as margens da corredeira. De lá, o ex-atleta Zedequias descerá de rafete cerca de 200 metros, onde chegará no palco e a tocha ficará exposta por 10 minutos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Jackson. E o número de casos de Zika vírus seguem aumentando aqui na capital. A média de casos confirmados é de 9 por dia. E um dos fatores que podem contribuir para esse crescimento é o acúmulo de exames. Há três meses, Dona Luzia teve Zika. Comecei com dores no corpo, umas dores nas articulações. Não era aquela dor igual a da dengue, mas eram dores que incomodavam, né? E ela não foi a única da família a ter o Zika vírus. A filha e a neta de dois anos também tiveram a doença. O mosquitinho estava por aqui, passeando, e só deixou doença mesmo. Germano, filho de Dona Luzia, foi o único da casa que escapou. Eu acho que porque todo dia eu estou fora, né? Estou trabalhando direto. Agora os cuidados são redobrados aqui. É bom ficar atento ao Zika. O número de casos confirmados chegou a mais de 1.400. O comparativo entre os dois últimos boletins sobre os casos de Zika vírus aqui na capital aponta um aumento de 178 pessoas infectadas com a doença em 15 dias. Uma média diária de 11 novos casos de Zika vírus. Mas segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o acréscimo pode estar relacionado ao acúmulo de exame. Nós temos sempre um acúmulo de casos que correspondem, digamos, a semanas ou a meses anteriores. Isso porque o processamento no laboratório é um processamento lento, que requer não só um tempo maior, mas também nós temos a questão do custo, né? Em função de que nós utilizamos placas nas quais temos que fazer um determinado número de exames por dia. Ainda de acordo com a FVS, apesar do aumento de casos, a situação já esteve pior. Abril teve semana em que houve 331 notificações. Já em maio, na última semana do mês, o número caiu para 18. Mas, independentemente disso, a microcefalia também é uma preocupação. Por isso, é preciso ter atenção com as grávidas. Gestante de 36 semanas, Ione teve dengue. A técnica em nutrição correu riscos. É que o Aedes aegypti, mesmo o mosquito transmissor da dengue, também pode passar o zika. Por causa do zika vírus, eu estou gestante de 8 meses da microcefalia, né? Pessoas como a Ione são acompanhadas aqui nesta unidade básica de saúde, dentro de uma universidade na zona centro-sul da capital. Aqui funciona o serviço de referência obstétrica. As grávidas que vêm para cá chegam encaminhadas com a suspeita do zika vírus. E quando elas têm uma história de doença exantemática e uma história clínica que o profissional suspeite que ela está nessa condição de ser uma gestante suspeita de zika, eles entram em contato conosco e nós agendamos para que essa gestante venha para esse serviço de referência e tenha todo o acompanhamento. Para se manter imune à doença, o uso do repelente é indispensável. Esse repelente não é ser passado uma única vez ao dia, tá certo? Mas a cada pelo menos 4 horas, ela novamente passar o repelente e evitar se expor a áreas de maior risco. Até agora foram notificados 24 casos de microcefalia aqui no estado. Seis foram confirmados, um deles por transmissão do zika. Desses seis, dois são no interior. A medida que uma pessoa sai daqui no período de incubação, ou mesmo já com o quadro clínico, vai para uma cidade onde há a presença do vetor, eu tenho possibilidade sim da difusão desse vetor nessa área, principalmente em áreas urbanas. E isso é uma preocupação da Fundação de Vigilância. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Vigilância